Olá galera, salve salve a todos Olá galera, salve salve a todos Renato vai cantar também a música Aderino Nascimento Não toque essa música que eu não posso ouvir É isso aí Ela começa aqui então de Ré maior É isso aí gente Vai senhor, vai senhor Foi explicado Essa música é de si um homem Opa Beijando os seus figurados Me apaixonei Anos feridos e vivendo Mas tudo acabou Partiu esse coração A saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda de um amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Na verdade essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda de um amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Então ela é aqui ó Então ela é maior Sei que quando essa canção ela ouve tocar Lá maior Sol maior Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Diz que não é Diz que não é Aí vai pro sol Lá maior Lá maior, Lá maior, aí vai Não toque essa música que eu não posso ouvir Lá maior, aí sobe pra sol Porque ela recorda triste o amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Si menor, Mi menor Não é verdade, essa música fere o meu coração Lá maior, Lá maior, Lá maior Ouvindo essa música eu conheci alguém Lá maior, Lá maior Lá maior, Lá maior Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Aí so aumenta a velocidade, velho Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que fez Porque ela recorda triste o amor que fez Dizem que o homem não chora quando sente saudade Si menor Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Si menor, Re menor Mas na verdade essa música fere o meu coração Lá maior Lá maior E Lá maior Só maior Porque ela recorda triste o amor que fez Agora foi Música Dizem que o homem não chora quando sente saudade Si menor Mas na verdade essa música perde o meu coração Abre a boca aí, cara, de novo Sei que quando essa canção ela ouve tocar É maior ou é maior? Som maior É maior Continua no rap Som maior Então vai chorar de saudade assim como eu Então vamos lá, vamos lá galera É no palco Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que fez Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música perde o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Vocês podem tocar aqui Vai cima, vai cima, vai cima, vai Porque ela recorda triste o amor que fez Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música perde o meu coração Aí a introdução dela É maior, é maior, lá maior, sol maior, sol maior, é maior Valeu galera Bem simplificado, a gente não sabe a letra A gente tira aqui no tiro na hora Entendeu? Mas o importante é que a gente manda e quem quiser pegar Quem tiver afim de pegar, pega sim Quem souber a letra Eu não conheço essa música Eu também não, to levando super forte De maluco lendo aqui A gente não conhece essa música Mas com certeza Ela está aí bem simplificada para vocês Se quiser pegar, com certeza Muito simplificada Então é isso aí galera Salve salve para toda a galera que todo dia deixa aí Um like e recomenda Um grande salve para o nosso Índio Juruna Para o Rinaldo Adelino Aqui no Nivaldo em Pernambuco Edmilson Aquino, meus parabéns Corpo do Bombeiro Do Corpo de Bombeiro de Recife Meus parabéns por você ter deixado o seu like hoje Foi verdadeiro E obrigado aí para aquele cara que esculachou a gente aí E aquele cara também que me esculachou aí Que falou que eu era um bosta Obrigado meu querido Só peço a Deus que você tenha Deus em seu coração Tenha uma criatividade Está falando mal da gente porque lembrou da gente Primeiramente Sinceramente Pode falar mal de mim quem quiser Agora Eu acho muita ingratidão É a pessoa entrar Não tem nada para ensinar ninguém Da entrar no canal dos outros para querer esculachar Isso é sacanagem Atrapalhar E para o nosso Amigo Luciano Bernardo Está sempre aí o Roberto Silva Valmira Espero que o neném tenha nascido lá Valmira Que esteja tudo bem Um abraço para a mamãe lá Dona Nurdinha também É uma pessoa muito legal Que vem aqui falar de Deus Entendeu? E tem muitas pessoas bacanas aí Eu deixei um salve ontem para a galera Mas pouca gente viu Gente Veja o salve nos vídeos Final do vídeo Sempre tem um salve Mas é no finalzinho mesmo E vamos Vamos colaborar com o canal Que o canal está caindo Esse mês que passou o canal estava mais ou menos Estava subindo devagarinho Mas agora ele está caindo Então pessoal Nós precisamos Tem o nosso amigo Cigano aí Que é um cara muito bacana Tem o Hélio Como é que é o rapaz daqui Da da Boa Bicha O Naldo O Naldo Salve Naldo Salve Naldo Um abraço para Fortaleza Para Bahia Para Pernambuco Para Salvador Para Minas Gerais São Paulo Toda a galera de São Paulo Toda a galera do Sul Sudeste Oeste Centro Oeste Brasil Mostra a tua cara E todos Que assistem O canal E aprendem algo Com o Simples Aprende Descobrir Hoje veio um rapaz Abençoado Quero mandar um salve Para você Não esqueci o seu nome Você aprendeu A música do Zé Ribeiro Marisa Meu querido Eu quero mandar um salve Bem Para você Um salve para todos Da sua cidade Um salve salve para meu amigo Raimundão Da Bahia Delegado Cuidado Porque ele é bravo Raimundão Só trepado Meu amigo delegado E É o seguinte É brincadeira gente Eu estou de sacanagem Raimundão Pessoal Muita gente legal Que eu não estou lembrando Não José Ataíl Meu amigo Compareça ao canal E Laura Aina também sumiu É Tem muita gente legal Mas ela vai voltar Mas com fé em Deus Ela vai voltar Gente Salve salve para todos vocês Aqueles que eu não esqueci Eu peço a Deus Que deixe um salve especial E deu uma noite abençoada Para você Obrigado Tamo junto galera Deus abençoe Um abraço aqui do Renatão Valeu Tamo junto Obrigado Obrigado Tchau